E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta trazendo mais um vídeo aí, mais um Motorhome que está à venda aqui no canal Motorhome RS Brasil. Seja muito bem-vindo aí pessoal. Olha só esse brutão aí, tá muito bonito. Olhando assim pelas imagens aí, realmente o Motorhome aí impecável pessoal. Olha só a lateral aí, todinho aí, muito bonito, né? A pintura também, a lataria, aparentemente está em total estado aí de conservação pessoal. É um Motorhome aí, ano 2017, a carroceria é Buscar Rodoviária, ano 96. O motor é Mercedes-Benz 1935, totalmente reformado pessoal. O ônibus aí se encontra em Portão, no Rio Grande do Sul. Então tem suspensão a ar, rodoar, seis marchas. Então é um baita ônibus aí, para você pegar a estrada aí com uma casinha muito caprichada pessoal. A parte de fora aí, tem uma máquina de lavar roupa também, né? Tem muito espaço aí no bagageiro, bagageiro aí original do ônibus, né? Aí então caixa d'água também. Então o Motorhome aí, muito bacana. Então, no final do vídeo aí, fique atento pessoal, no valor desse ônibus Motorhome aí pessoal. Olha, o valor aí é muito especial. Então fica aí até o final do vídeo. No final do vídeo vou falar o valor e também o contato aí do vendedor, quem quiser, né? Está aí disponível a venda este Motorhome pessoal. Então está aí, detalhe aí traseiro, né? Também o detalhe aí da porta de entrada, né? Muito bonita a porta aí. Tem um detalhe nos degraus aí, né? Então, Motorhome aí completo para você pegar a estrada bem tranquila pessoal. O detalhe aí do pneu rodoar, né? Também é muito importante aí para um ônibus aí nesse porte, né? Um ônibus aí grande, bem confortável. Então é completo também, né? Então você tem muito aí conforto na estrada. Claro, tem os contos aí que não é todo lugar que ele entra assim, né? Mas, né? É um Motorhome aí muito bom. Tem muita gente aí que tem Motorhome grande e, né? Está feliz, vai em muitos lugares mesmo. É o caso aí do Jabuti Motorhome, né? Não sei quem conhece aí. Mas eles andam aí também com ônibus grande e se diverte aí muito na estrada. Aí o detalhe, então, da entrada, né? Pessoal, tem aí o detalhe do sofá também, né? A cor aí combinando com o veículo. Aí você consegue ver uma imagem maior, né? É muito grande, bem confortável. É largo esse ônibus também, né? Tem bastante janelas aí na sala também. Uma ventilação boa aí, né? Isso é muito importante. Sofazão aí na sala. Provavelmente até consegue dormir aí bem tranquilo, né? Então é um Motorhome aí muito bonito e grande, pessoal. Tem gerador de partida, 3.500 watts. Tem conversor, inversor. O reservatório de água que a gente viu, ele é 580 litros. Então tem bastante água aí pra ter bastante autonomia aí na estrada, que é setor a gás. Duas bombas d'água. Equipamento da casa, então, tem um kit multimídia com câmera de ré. Na sala ali tem um ar split 12.000 BTUs. TV Smart 32. O sofá ali vira cama. Duas poltronas. Mesas mesas de apoio, né? Cozinha, água quente e fria. O fogão ali, 4 bocas com tampo de vidro e forno. Então o forno também é bem bacana aí para estrada. Geladeira, freezer, micro-ondas, mesa que transforma a cama. Então o detalhe aí, né, pessoal? Tem freezer e também geladeira. Então é isso aí. Aí o detalhe do ar na sala, a TV também. Muito bacana, pessoal. Então o ônibus é realmente bem confortável. Uma casa aí sobre rodas, né? Então é como se fosse aí uma casa normal sua aí, só que sobre rodas. Pode levar ela onde quiser, né? Então o motorhome aí realmente completo. Ele acomoda aí 8 pessoas, pessoal. Todos os documentos aí ok, segundo o proprietário. E o quarto de casal aí, cama no centro, né? Com acesso dos dois lados. Também nesse tamanho de ônibus ali dá para fazer. Então fica muito bom também. O ar split ali é 9 mil BTUs. TV aí com acesso à internet. TV aí é de 24 polegadas. Segundo o proprietário, ele aceita carro como parte aí do pagamento. Então quem tem um carro aí que quer colocar no negócio, né, pode colocar o carro aí que o proprietário aí está aceitando também. Detalhe aí então da cozinha, dá para ver o freezer, geladeiro, micro-ondas, o fogão ali. Quatro blocos, um fogão normal aí de cozinha, né? Olha só um detalhe que dá para ver melhor, né? Então a pia, cuba aí, né? Também tem um espacinho aí para fazer, manusear os utensílios. Aí também tem a janela ali também bem grande, né? Uma ventilação boa. Tem bastante janela esse ônibus aí. Daí não fica muito abafado dentro também. Para no camping aí, pode abrir janela, tem a ventilação. Muito bacana, pessoal. Detalhe aí para o acabamento também, né? Está bem legal. Então é isso aí, pessoal. Mais um Motorhome que está à venda aqui no Motorhome RS Brasil, pessoal. E detalhe então do freezer e da geladeira. Muito bacana. Foi a parte aí da dinete, né? E lembrando a vocês aí, pessoal, quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, deixe um like, né? A gente não tem... está ganhando nada aí com os vídeos, né? A única coisa que a gente pede é que você se inscreva aí no canal, deixe um like e já deixe nos comentários aí de qual estado que você está assistindo aí nossos vídeos. A gente gosta de saber aí de onde que vocês assistem nossos vídeos aí. Tá bom, pessoal? E lembrando que no final do vídeo aí eu vou postar... Vou colocar ali, né? O valor desse veículo e também o contato aí do proprietário. Para vocês aí, quem gostou, quem tem interesse, né? Entra em contato com ele aí, fala com ele e negocia essa nave aí sobre rodas, pessoal. Tá bom? Então, mais um motorhome e ônibus, muito legal. É um motorhome, ônibus aí, ano 2017, a casinha, né? 2017, então é uma montagem relativamente nova ainda, tem aí quatro anos, né? E a carroceria aí é Buscar, rodoviária, ano 1996. Motor aí Mercedes, 1935, totalmente reformado, segundo proprietário. Então, é um Mercedão aí, 1935, que está muito inteiro e impecável. E seis marchas, né? Rodoar, suspensão. Então, é um motorzão aí para pegar a estrada, né, pessoal? Isso aí anda mesmo, tá bom? Então, é isso aí, olha a parte aí da DINET, né? Uma janela bem grande, que tem a vista aí, pode parar num camping aí, numa praia, né? Poder apreciar a natureza aí, sentado aí na DINET, tomando aí um cafezinho, muito bacana. E aí, mais um, a vista aí do quarto, né? Quarto bem amplo também. A cama aí central, então tem lugares aí dos lados para você poder passar, caminhar, né? E janela também, tem blackout e mosquiteiro, que também é bem legal aí, para você ter mais conforto e comodidade aí nos seus campings, né, pessoal? Olha aí, então, o detalhe da cama e o ar-condicionado aí também. Aí, o ar-condicionado é 9000 BTUs. Uma cama bem ampla, grande também. É um quarto aí de casa normal, né? Olha, olhando assim, nem disse que está montado num ônibus, né? Então, muito bacana, pessoal. Aí, o detalhe também do banheiro, olha só o vaso, tem bastante espaço, né? Tem pia, cuba, também tem armários aí para guardar as coisas, né? E aí, do outro lado, então, o box para o chuveiro. Separadinho ali, então não molha essa parte do vaso ali também, que é bem legal, né? Não dá muito trabalho aí na hora de tomar banho. Muito bacana, pessoal. Um ônibus desse tamanho dá para fazer isso tranquilo, né? E o valor, pessoal, é isso aí, 180 mil reais para esse ônibus, então. O valor, eu acho que está dentro aí do... O pessoal está normalmente pedindo para um ônibus desse tamanho. E é isso aí, pessoal, 180 mil aí para um ônibus Mercedes, ano 96, e a casinha foi montada em 2017. E o ônibus aí se encontra em Portão, no Rio Grande do Sul. Vou deixar o contato do Breno aí. Entra em contato com ele, manda um e-mail, quem tiver interesse, né? Ele vai prontamente responder vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse Motorhome. Já deixa nos comentários aí se você gostou deste Motorhome e do valor também. O que você achou, tá bom, pessoal? Já quero agradecer aí também a vocês que estão assistindo nossos vídeos aqui no Motorhome RS Brasil. A gente fica muito feliz aí por todos que também comentem em nossos vídeos, né? Participam aí também do nosso canal, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Um grande abraço aí para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!